Salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão aí da AutoGiro Rapaziada, hoje eu quero mostrar pra vocês aí duas grandes conquistas, certo? Duas grandes conquistas aí de dois funcionários aí da AutoGiro Que um funcionário é... Oh! Oh! Chama atenção, amei todo mundo rapaziada Oh! Vamos falar pra galera, quer saber que você tá de moto nova Zero, zero Zero bala? Rapaz, ô Vitinho, você também tá de moto nova, quem sabendo? Zero bala também, zero bala Zero bala? É, só um motocic aí surpreendeu nós, né? E também de moto zero e moto que belica 200 por hora? Rapaz do céu! É daquele modelo Do modelo? Rapaziada, então fique aí com as motos nova dos meninos, as motos top E a gente já volta pra trocar mais ideia aí Pera aí Eu tô uma surpresa pra vocês dois É nada É Aí é bom aí Tô uma surpresinha pra vocês dois no final do vídeo É boa? É boa, hein? É boa É boa pra mim, pra vocês vai ser bom, mas pra mim é melhor ainda Então vamos aí ficar com as motos nova e apresentar as duas motos dos meninos aí Fechou fechando Tchau! 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 Rapaziada, vocês viram aí, então é isso mesmo. O Neguinho, ele desencantou daquelas motos dele que se vivia quebrando. Não, não é não. Não é não? Eu lamento, mas vou ter que discordar. É, é. É conhecido como Tractana. Neguinho Tractana, rapaziada. É, 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 é. Ó, então tá, tá aqui com a sua Ninja 300. Neguinho, fala pro rapaziada, o que você tá achando dessa motinha aí? Bala, bala. Bala? Então foi, essa é a moto Nego Bala. Nego Bala. Nego Bala. Vamos falar pra vocês. Rapaziada, olha aqui, não deu tempo de fazer todos esses vídeos porque quando a moto chegou ele já colocou pneu, pneu de pista aqui. De autógrafo. Já colocou um pneu de bis na frente da moto, olha, daqui é um pneu de bis. E já colocou um GRS, mano, ó. Vai vendo. Então quer dizer, já fez tudo o que tinha que fazer na moto. Já fez tudo. Lembrando que a moto é original. Original de fato. Certo? Ó, e você sabe que teve um cara aí que já intimou essa moto que não pega. Já, isso, eu fiquei sabendo. Uma XT660. Também fiquei sabendo. Você vai encarar? Vou. Você vai encarar? Encaro. Será que dá uma briga boa? Sem medo, sem medo, encaro. Eu andei já estudando daquela moto lá. Rapaziada, vai ter um leve racha entre a Ninja 300 do Neguinho contra a XT660 do Chiquinho da circuito motos. Vai ter que pilotar muito, hein, Chico? Vai ter que pilotar? Vai. Então, deixa like aí no vídeo que a gente vai trazer. Se eu sair junto, você não busca mais. Vixe, molhou, hein? E aqui estamos com a moto do Vitão. E aí, Vitão, o que você está achando da motinha? Rapaz, a moto é forte. Forte? Forte com a moto. Lembrando, rapazes, essa daqui é uma Z300, é uma moto naked e aqui é uma moto carenada. Tem um pouco mais de vantagem, né? Mas você andou na moto, o que você acha? Fala aí uma diferença da naked para a carenada. Eu vou ser bem sincero, a carenada ajuda um pouquinho na aerodinâmica, mas vou falar para você, se tiver uns pilotos top, as motos vêm junto, cara. É motor igualzinho, não é uma coisa? É mesmo? Ele é dual. Rapaz do céu, olha aqui, ó. Ó, então, primeira, mais uma vez aí, quero parabenizar os dois aí, ó, pela conquista. É isso aí, Vitão? É nóis, cara. Então, está as motinhas novas. Ah, essa daqui também, não deu tempo de fazer. Ó, esse escape aqui, rapazes, é aquele escape que estava lá na CB1000. Todo mundo sabe que eu vendia a CB1000 e peguei uma S1000. Então, ó, já colocou um escape full. Também pneuzinho, olha aqui, ó. Ó, pneuzinho de pista. Ó, pneu de mobilete na frente também. Pneu de bicicleta aqui, ó. Então, pode ver que as duas motos é pneuzinho fino. Resumindo, o Carlinho pode escolher o que ele vai querer, então. Pode vir, Carlinho, vem. Vem com o que tem a sua categoria também. Então, ó, o Carlinho vai começar a cascar com o leite. Vai. Ele começa aqui. Meu Deus, o que está acontecendo? Ô, Pina, e a sua, Pina? E a sua, Pina? Se você quiser, eu vou conseguir ninguém, né? Você vai? Ah, mas é o que você não quer, mano. Você não quer se libertar? O neguinho se libertou, né? O neguinho aceitou e se libertou. Falei pro Pina, aproveita a origem da nossa moto, mano. Manda pra lavar ali, mano. E joga lá. É, filho. Se você quiser, Pina. Você tá bom conseguir montar? Eu falei, se você montar esse dado aí, eu te dou uma. Eu te dou uma. Bonitona. Eu não consigo montar esse dinheiro aqui, não. Tô louco, meu. Então, rapaziada, tá aqui as duas motóquias. Ah, e eu quero ver um racha entre as duas daí. Só vai ter racha se me intimar, então. E aí, Vitinho? O que você fala? Então vamos, neguinho, vamos? Vai, Timon. Então, peraí. Então, resumindo. Você mal comprou a moto, já tem dois rachas marcadas com você? Dois. Dois. Dois rachas. E aí, Herakaki, já tem um racha com a XT660. Eu queria dar um recado. Ah. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai perguntar assim, mas por que você vendeu sua CB300 e comprou outra? Explicar para a pessoa. É. Você vendeu a CB300 sua, porque tinha documento certinho. Certo. E você comprou a CB300. E comprei a do neguinho. Para colocar o motor fuçado e tal. Aham. E já uma moto de estar com o documento atrasado. Porque era para mexer mesmo. Mas a gente vai falar, mas vendeu porque está com medo, não sei o que. Está mexendo. Não, vendeu. Porque vai ter projeto novo. Vai ter um documento certinho, amor. Vai ter um projeto monstro. Isso. Já vai colocar na do neguinho. Porque a do neguinho já está com o documento atrasado. Então já uma moto. E vai ter um projeto monstro na sua CB300, né, neguinho? Vai. Vixe Maria. Então, rapaziada, ó. Eu comprei a CB300 do neguinho. E aí, com o dinheiro, ele foi e comprou essa máquina aqui, ó. Violenta. E o Vitinho abandonou a 160 também. Meteu o pé na bunda da 160. E falou. Que? Também vou montar numa máquina. E tem uma máquina que ele comprou também para fazer os corredos da loja aqui. Tem. Olha aqui a máquina que ele comprou, rapaziada, ó. Vai segurando, ó. Essa daqui é a outra máquina. Essa é a braba. Olha aqui. O Cauê está fazendo um baú. Olha o baú do Cauê aqui, ó. Essa daqui, ó. O Cauê está fazendo uma jaula aqui, ó. O cara que não pagar as peças aqui fica enjaulado aqui dentro. Eu vou começar a vender espetinho, ó. Você vai começar a vender espetinho? Vai começar a vender espetinho. Rapaz do céu. Olha aqui, mano. Que bagulho top. Para cá. Que aí? Mostra a surpresa para os caras. Pera aí. Antes disso, tem mais uma moto nova do canal. Que é a moto do Diogo. Que ele mandou aqui para mim. Ah, o Diogo. Outro funcionário nosso? Rapaz, o funcionário da Autogira está... O funcionário da Autogira está aqui, tá, hein, mano. Para quem não sabe, a gente tem um funcionário lá em Santa Catarina, bicho. É o Diogo, mano. E vamos mostrar... Parabenizar o Diogão aí, ó. Parabenizar o outro funcionário nosso aí, ó. Primeira motinha dele. Tá, uma fãzinha 125. Top, mano. Essa 125 é braba. Parabéns. E pessoal, vocês não conhecem o Diogo, que ele não aparece aqui nos vídeos. Mas é um funcionário nosso. Ele mora em outro estado. Ele é de Santa Catarina. Mas ele trabalha aí para a gente. Mandou aqui que comprou a primeira motinha dele aí com o dinheiro da Autogira aí. Com o salário inteiro. Então, os funcionários tudo... Não vai mandar os kitzinhos, sei lá. Ó, mas faltou um negócio. Os caras tudo de moto, bem... Eu estou com a S1000. Lógico, a S1000 não dá para dar rolê com essas motos aqui com os caras, né, mano. Mas... E como que fica a situação aí, motinha? Sabe o que se eu pegar um R3 da conta ali, de dominar as brabas ali? Dá. Acho que dá. É que nem eu falei, né, pai. É, no começo, né. Tudo vai do piloto, né. Põe, Aracá. Aqui, vamos mostrar a surpresa para os caras, então. Vamos, vamos. Você filma aí? Então, fala. Galerinha, vocês já assistiram o vídeo lá do que quebrou o motor do Rick lá? Vocês já assistiram, né? Você viu como que a ML passa? Mas minha moto já tinha... Não, mas... Mas minha moto estava sem sede. Então, filma aqui, então. Não tem desculpa. Ah, vamos ver. Minha moto estava sem sede. Você mostrou a sede. Demorou. Mostra um pouquinho, mostra um pouquinho que eu vou lhe mostrar a surpresa de vocês. Demorou. Quero ver mesmo. Ah, mas, peraí. Mas só isso. Vamos. Vai. Olha a caca. O que que você quer... Homem. Cadê a surpresa? Vou lhe dizer uma coisa. Cadê, filho? Mano, esse cara tá querendo arrumar um rolo com as duas aqui, hein, ó. Ô, Vitão, tá querendo arrumar um rolo com as duas aqui, ó. Ô, filho. Cadê a surpresa, ó? Peraí, vocês ficam aguardando aí que eu vou aqui rapidinho. Fica aqui, mano. Fala um pouco sobre a moto que eu já guardo. Peraí. Vamos falar. Rapaz do céu. Não brinque comigo. Não brinque comigo. Olha aqui. Vitão, as motos é filé, né, Vitão? Ô, sem maldade. Capim, só volta uma coisa, hein, neguinho. O remapim. Será que o Paulinho vai patrocinar nós lá? Vai, o Paulinho. Patrocina nós, né. Rapaz do céu. Ó, o Paulinho Superbike lá, rapaz. Eles mexem com as motonas lá de autônomo, de corrida. Só moto top lá, hein. E o remap dele é do modelo. Do modelo. Qualidade. Rapaz, até moto original dá mais cavalo lá, né? Paulinho. O original, bagulho boa. Xiii, o Paulinho é zica no remap. Mano, as motonas é chique, velho. Duas motos zera. Zero, 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 zero. Ó. Ó. Os caras falam, mas esses pneus finos aí, rapaz. Rapaz, daí põe mais, rapaz. Melhor coisa que vem. Ó, isso daí é a melhor coisa que vem puxar no motor. É, 10 por hora a mais. Brincando, brincando. Brincando. Olha aí, velho. Ó, vou falar pra vocês. Esse pneu ficou zica, não ficou aracate. Ficou da hora. Rapaz. Mano, tá aquele modelo. Pode falar. Eu andei com essa moto aqui, quando comprou. Bonho, bonho. Agora fodeu. Agora fodeu. Fudou, não. Ai, caramba. Mano, que surpresa top, velho. Fala pra você. Olha aqui. Vem, gostou, não. Ó, mas, mas peraí. De quem que é essa moto aqui? Essa moto aqui é da Autogiro. Aí sim, hein. Rapaz. Essa daqui é pra... Ó, subir correndo ali que não sei. Calma aí, respira, respira. Quando eu for ralar de mil, vai ter essa e mil. Mas daqui, ó, eu vou falar a verdade já pra compreender aqui. Carlinho vai ter que escolher a moto, vai. Vai. Então ele vai começar aqui. Ele vai ganhar aqui. Ele vai ganhar aqui. Ô, fecha a porta aí, por favor. O Carlinho vai ganhar aqui. Aí, ele vai aqui. Ele vai ganhar aqui também. Vai. Ele vai aqui. Aqui, o filho vai chorar e a mãe não vai ver. É, isso mesmo. Se caso, ele ganhar aqui. Que eu acho que... Ô, eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que ele vai enroscar o bigode. Viu, Carlinho? Aqui você já vai travar já. O quadradinho de oito vai travar aqui, cara. Se caso, você passar pela safada aqui, ó. Aí tem a 470 lá. Que você viu que eu não atirou tanto assim, ligada do motor, né? Aí vai ter o protótipo mesmo, que é o brabo. Aqui lá você vai enroscar. Aqui lá você vai ficar pendurado. Igual o alzol, pendura peixe. Cara, mas aí agora vai ter que jogar o time-lapse dessa moto aqui. Vai jogar o time-lapse agora dessa moto? Não, não tem que ser não. Essa aqui eu comprei só pra bater no Carlinho. Estou vendo. Ela eu comprei só pra trancar o Carlinho. Pra trancar o Carlinho, eu vendo ela. Mano, mas essa moto é bonita demais, sim. Aí, ó. A ninjinha, rapaziada. Caraca, mano. Dá uma olhada na frente dessa moto, véi. Mano. Até a mesma frente da... Da H2, parece. Da H2, tá ligado? Caraca, mano. É a mesma frente da H2, hein? É, é a mesma frente da H2, ó. Já veio com o escape full já, ó. É full? É full. O escape full? Tudo. O escape full deu. Fudeu pro Carlinho. Então está lá. Mano, painelzão bonito, viu? Ó. É o meu? Aí. Aí, rapaziada, ó. Eu tenho a certa pra entrar. Quantos mil giras a sua moto? A minha eu gira 13. Então daqui tem que só estar igual, então. 13 mil. Motinha originalzinha pro Carlinho. Ah, mas... Pô, eu já quero tirar um peguinha lá. O que você acha? Já quero testar a febre já, véi. Ô, Carlinho, ó. Tá aqui. As três motos que você vai encarar aqui pra gente ter... Não é só um pega. A gente vai fazer vários rachinhos aqui, né? Aham. Então você vai ser por escada. Ele vai chegar no zap. Mas o duro... O duro se o Carlinho ganhar de todas. Aí moia, né? Fazer o quê? Mérito pra ele? É, ó. Tá certo. Pô, essas motos aqui é a moto original. Ele vai ganhar mérito em cima da Kawasaki, não em cima de nós. Uhum. Né? Então ele vai ter que ganhar da Kawasaki. Mano, mas essa moto é chique demais, véi. Ó. Ah. Tá levando já, vai. Continue aí. Bom, galerinha. Estamos voltando aqui. Acabou a... A cargômetro da... Da bateria. E aí, lagarto de você? Eu tava falando pra ele... Calma aí, calma aí. Duro muito bem desfocado. Pronto, aí vai. Agora pode falar. Vou desafiar o C aqui contra a MT. Não, pera aí. Eu não tô entendendo isso aí. Como que é? Tá no Golden. Você desafiou o Henrique? Não, no Golden é desvantagem. Não, mas é desvantagem. Eu aceito o desafio, né? Mas eu quero uma distância longa. No Golden, dois quilômetros. Não, aí não dá. Não dá, ó. Não dá, não dá. Essa moto dá 10 mil por hora, mas ela dá muito. Você prendeu no Golden, aí não é pouco melhorar. Então, demorou. Eu aceito o desafio no Golden, mas se eu tomar no... Rapaz, de final, eu vou te buscar, rapaziada. Essa moto aqui, ó. Cara, não... Essa moto aqui, rapaz. É que é terror de PJ6, sim. Não, mas... É que é terror de PJ6. Eu quero pôr ela com a MT. Rapaz, mas aí... Aí demorou, rapaziada. Então, no fim do vídeo, aí, ó. Mais uma surpresa, que é mais uma conquista aí pra nós. Mais uma moto pro outro dia. Então, hoje, a gente tem três Kawasaki aqui na loja, hein? Sassazaki. Ó, a gente vai trazer depois um vídeo com essas motos no Dinamômetro. Quanto que dá a cavalaria de cada Sassazaki? Ô, Vitor, como que é? Sassazaki. Três Sassazaki. Três Sassazaki. Três portas e janelas. Ai, caramba. Rapaziada. É isso aí. Passa aqui pra mim, aqui. Ah, isso. Ó. Tá, tá, tá. Sassafio, Sassafio. Sassafio. Eu quero ir contra a Mano Sérgio. Morou, então. Ih, Negri, você gostou da surpresa? Você gostou da surpresa? Hã? Você gostou da surpresa? Adorei, adorei. Já vou dar pra andar, mano. Você nem tá imaginando. Você nem tá imaginando, né? Eu não vou chegar lá, não vai perder a graça. Eu vou começar a gravar o vídeo. Não, é. Deixa guardado ali, depois eu pego ela, mulher. Vai ficar mais da hora, né, mano? Agora tem outro desafio. O que você acha de um peguinho de dinamono? Hã? Aí não tem cilindrada, não tem nada. É toque mesmo. É toque mesmo. Patinou no rolo, tchau, obrigado. Já era. Demorou, então? Aí top, hein? É isso aí, Vitão. É isso aí. Rapaziada, então, esse foi o vídeo de hoje. Algumas conquistas aí. Os nossos funcionários aí estão, né, crescendo junto com a gente. E é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho